Vitor Hugo Rodrigues Alves da Silva, de 20 anos, estava próximo a um ponto de ônibus na Avenida Maestro Hervé Cordovil, quando foi executado. De acordo com o boletim de ocorrência, três homens estariam em motocicletas e teriam passado atirando contra a vítima. Vitor Hugo foi atingido por três disparos, um no pescoço, um no ombro e outro nas costas. Outros tiros atingiram a parede e o portão de um supermercado. A polícia científica foi chamada. A área foi isolada para os trabalhos periciais. Os peritos encontraram um projétil. Os autores fugiram e ainda não foram encontrados. A polícia acredita que a motivação do crime seja um acerto de contas. Porém, o caso é investigado pelo setor de homicídios da Polícia Civil. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, basta ligar para os números 190 ou 181. Com imagens de Rodrigo Galani, Thaís Murari para o programa do Léo.